Vai, agora vai, sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje comigo Não é mais como antes, sinto você distante Seus olhos já não negam que você quer me falar Não tem mais amor, não tem mais amor Bem, tudo acabou, ficou pra trás Foi bom o tempo que durou, não volta mais Bem, tudo acabou, você não sente mais amor Não é mais como antes, sinto você distante Seus olhos já não negam que você quer me falar Que não tem mais amor, não tem mais amor Bem, tudo acabou, ficou pra trás Foi bom o tempo que durou, não volta mais Não vou me machucar, assim eu acho que é melhor Você não pode mais me amar, você não pode mais me amar Meu amor, o que sentia acabou Já não me ama mais, não me ama mais O que sentia já passou Já ficou pra trás, já ficou pra trás O que sentia acabou Já não me ama mais, não me ama mais Não me ama mais, amor Vai, agora vai Sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje comigo Bem, tudo acabou E vou pra trás O que foi bom o tempo que durou Não volta mais, não volta mais Não volta mais Não vou me machucar, assim eu acho que é melhor Você não pode mais me amar, você não pode mais me amar Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe, amor, aqui Então me deixe, amor, aqui